Olá, boa tarde meus amigos, a paz do Senhor Jesus, quero convidar você para vir comigo nessa tarde, tarde maravilhosa, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, hoje é um dia especial para mim, estou completando mais um ano de vida e eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nessa tarde, eu sou grato ao Senhor pela vida, sou grato ao Senhor porque estou de pé. Glórias a Deus e quero agradecer ao Senhor por uma oração, convido você para orar comigo, mas antes dessa oração quero convidar você para sim, que está comigo nesse canal, para continuar, agradecer você de se inscrever aí no meu canal, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e você que ainda não se inscreveu nesse canal, que você venha se inscrever nesse canal, vindo, dá uma força aí para que o nome santo do Senhor venha a ser glorificado e venha a alcançar mais almas para o reino dos céus, quero desde já agradecer a todos vocês do Brasil, de fora do Brasil, que Deus abençoe cada um de vocês aí, viu? Muito obrigado aí pelos likes, muito obrigado aí pelos seus inscritos, que Deus abençoe grandemente e eu quero fazer uma oração, soubera no Deus eterno Pai, quero te louvar e te agradecer pela vida, meu Deus, meu Pai, de cada uma das tuas pessoas que faz parte do meu canal, que tu venha continuar abençoando, guardando, livrando e protegendo, abençoe a sua vida financeira, a sua vida espiritual, abençoe a sua vida conjugal, a sua vida material, abençoe a sua vida por completo, Deus, tu és um Deus de milagre, tu és um Deus que realiza os sonhos e nesta tarde realiza os meus sonhos, realiza o sonho desse meu irmão, dessa minha irmã, que faz parte dessa família, em nome de Jesus Cristo, amém? A minha palavra de hoje é de gratidão ao Senhor, ó louvada e exaltada, em nome do Senhor, quero agradecer a Deus, porque Ele tem me sustentado, Senhor, me deu a vitória e permitiu que eu estivesse aqui, glórias a Deus, no dia de hoje, completando mais um ano de vida, e a palavra é, no Salmo 123, que diz assim, Bendizei a minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendizei o seu santo nome, bendizei a minha alma, ó Senhor, e não esquecerei de nenhum dos teus benefícios. Oh, labassuíanda candarábia, exaltada e o nome santo do Senhor, bendizei a minha alma, ó Senhor, jamais eu possa esquecer o que o Senhor fez por mim, glórias a Deus. Aleluia a Jesus, grande, grande é o amor de Deus para conosco, Ele faz por nós e demonstra como Deus realmente é. Glórias a Deus. O autor desse Salmo foi Davi, Davi tinha muito o que agradecer a Deus, eu também tenho muito o que agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele já me deu vários livramentos de morte, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, eu estou devendo o meu testemunho até ainda este mês, eu quero contar o que Deus fez na minha vida, glórias a Deus, e por isso eu estou aqui agradecendo. Hoje é um dia de eu agradecer ao Senhor por o que Ele tem feito. Glórias a Deus, assim como Davi agradeceu ao Senhor. Aleluia a Jesus, eu tenho que agradecer. Bendizei a minha alma, ó Senhor, a minha alma está alegre, a minha alma está muito feliz, porque o Senhor, Ele me deu grande livramento, porque o Senhor, Ele me sustentou até aqui. Glórias a Deus, chegou um momento na minha vida que eu pensei que eu não ia chegar até aqui. Glórias a Deus, que eu não ia ver os meus netos, que eu não ia ver, glórias a Deus, os meus netos crescerem, mas o Senhor Jesus me deu graça, me deu força e eu estou aqui. Glórias a Deus, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Bendizei a minha alma, ó Senhor, em tudo, tudo o que há em mim, Senhor, tudo o que há em mim, bendiz o teu santo nome. O salmista falou, bendizei a minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo o que há em mim, bendiga o nome santo do Senhor. A minha alma se alegra, glórias a Deus, porque o Senhor, Ele é grande e eficaz, e a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse o Deus que não falha, se não fosse o Deus que socorre no momento da nossa angústia, eu não estaria aqui de pé, se não fosse o meu Deus que na hora da minha aflição veio me socorrer, eu não estaria aqui falando com você, meu amado, minha amada. Por isso, eu quero falar para você, que ainda que você esteja passando por tribulação, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, agradeça a Deus, ainda que seja no momento da dor, agradeça ao Senhor. Eu louvo ao Senhor, no momento da dor, no momento da alegria, no momento da tristeza, no momento da aflição, eu adoro o Senhor, digo, Deus, a minha vida está em tuas mãos, obrigada por tudo, porque até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor tem me sustentado, tem provido tudo na minha vida, até aqui Deus tem me segurado, tem me guardado nas mãos dEle, nas mãos potentes dEle. Glória a Deus, Ele perdoa todos, Ele perdoa todas as tuas iniquidades, Deus poderoso, Deus de Israel, perdoa todas as minhas iniquidades, todas as minhas fraquezas, perdoa todas as suas iniquidades, todas as suas fraquezas, Davi se humilhou perante Deus e agradeceu, diz, Deus obrigada, porque tu tem perdoado os meus pecados, glórias a Deus. O 3 diz assim, Ele perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, Deus perdoa todos os meus pecados, Deus perdoa todos os teus pecados, Deus sara todas as nossas enfermidades, Deus limpa todas as monstras, porque Ele é misericordioso, Davi falou, perdoa todas as minhas iniquidades, sara todas as minhas enfermidades, e Ele sara e perdoa todas as minhas iniquidades, e as minhas enfermidades, e as tuas também. Perdão aí, viu? Glória a Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, que salva e leva para o céu. Por isso, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você nessa tarde, nessa tarde de hoje, do dia 16 de abril, que Deus está em ti contra a tua vida, que Deus está provendo tudo. Ei! Deus, nesse mês, foi mês de vitória para mim. Mês do meu nascimento, mês do meu casamento. Glória a Deus. Mês de vitória, ano de vitória. No ano que eu nasci, no mesmo mês, também eu me casei, a minha mãe também nasceu. Isso é que é Deus que faz coisas grandes. A Bíblia diz que não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que é a tempo de nascer, é a tempo de morrer. E quando o tempo chegar, mas vai chegar o tempo para nós, eu nasci, também vai chegar o tempo de eu partir também. Porque é tudo no tempo de Deus, é o tempo marcado por Deus. Quem sou eu? Quem é você? Para querer intimidar, para querer marcar tempo. Aleluia! Por isso, eu estou aqui agradecendo a Deus pela minha vida, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Por várias vezes, já passei pelo vale. mas hoje eu estou aqui, completando mais um ano de vida. Glórias a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele tem me sustentado, no meio de provações, de lutas, de angústia, de aflições, mas até que o Senhor tem me sustentado. Eu digo para você, no dia de hoje, o Senhor também, Ele vai te sustentar. O Senhor também vai estender as suas mãos sobre a tua vida e diz, filha minha, filho meu, não temas, porque eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar, eu vou te dar graça, eu vou te dar força, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou ser a tua terra, eu vou te exaltar, eu vou te dar vitória. Glória seja dado no nome santo, no Senhor. Eu quero agradecer, o Senhor, porque eu vivo pela fé. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado. E eu quero abençoar, nessa tarde, a tua vida, que faz parte desse canal. A tua vida, que faz parte da minha vida. Glória a Deus, eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor, a vitória, posse de vitória. Deus, eu quero abençoar, profetizar, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus. Que acha que ela é uma pessoa, meu Deus, meu Pai, uma pessoa insignificante. Mas eu quero profetizar, sobre a vida dela, meu Deus, e falar para essa pessoa. Que ela é uma pessoa, importante para Deus. Ainda que te ache, insignificante, ainda que ache, eu olho para você, e não dá nada para você, você é importante para Deus. Receba aí, da parte do Senhor, o livreamento, a proteção. Receba aí, da parte do Senhor, a tua vitória. receba em nome de Jesus Cristo. Estou em nome de Jesus, profetizando vitória, sobre a tua vida, sobre o teu lar, e sobre a tua família. Em nome de Jesus, receba, da parte do Senhor, como eu profetizo, sobre a minha família, a vitória, em nome de Jesus. e nessa parte, quero convidar você, para fazer parte desse canal. Quero convidar você, para se inscrever aí, no meu canal, me ajudar, dar uma força, glória a Deus, para que o nome santo do Senhor, venha a ser, levado, glória a Deus, venha a ser, para que eu venha a alcançar, mais pessoas, e o nome santo do Senhor, vai ser glorificado, na minha vida, e na tua vida. Glória a Deus, continue aí comigo, glória a Deus, que o nome do Senhor, vai ser glorificado, Deus tem resposta, nessa tarde, para a tua vida. Deus tem vitória, Ele assina a tua vitória hoje, eu decreto vitória, na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa aí o teu like, se inscreva nesse canal, compartilha esse vídeo, em nome de Jesus. E eu quero assim, desde já me despedir com a paz, do Senhor Jesus. Tchau, tchau.